No exercício deste mandato já fiz algumas visitas de promoção a alguns países, mas concretamente, e devo dizer que para além destas responsabilidades, cada comissário tem cinco países para acompanhar a implementação dos direitos humanos. A mim couberam os países de expressão portuguesa, que até a minha chegada estavam espalhados pelos vários colegas lusófonos e francófonos. Como resultado, o acompanhamento, claro, está que não era dos melhores. Por exemplo, isso foi para ver que para Angola tínhamos a comissária Maiga, que é maliana. Ela esteve cá várias vezes, mas para isso tínhamos que fazer a cobertura, tivemos que acompanhar como comissão intersectorial, também aqui a nível da procuradoria, porque ela fez uma visita aqui à procuradoria. Tivemos que recebê-la como procuradora, na altura, e responsável pelo Núcleo dos Direitos Humanos, de 2011 até 2017, quando eu tive que deixar para poder assumir a comissão africana. Já fiz visitas a São Tomé, a Guiné-Bissau. Temos estado a pedir, portanto, havia já uma visita pronta em 2019 para Moçambique, mas a questão do IDAI e, portanto, das intempéries que houve, não foi possível concluir, e então temos estado a lutar para retomar esta visita. 21 e 21 foram anos nulos, por causa da Covid, temos pedidos para ir para Cabo Verde, Guiné-Equatorial, então estamos a aguardar que os estados aceitem, para nós podermos empreender estas visitas de promoção. Entretanto, a nível de outros comissários, sempre que há visitas de promoção de direitos humanos nos seus respectivos países, a comissão cria uma task force e nela, por causa das questões relacionadas com prisões e polícias, regularmente estou presente. Regularmente estou presente. É para dizer que já estive no Botsuana, já estive na Tunísia, já estive... Deixa-me cá lembrar, na Mauritânia, já estive em outro país que me escapa agora, onde também fomos fazer visitas de promoção, e tenho estado a integrar exatamente para também ter noção de como estão as questões relacionadas com a minha temática. Nesses países? Nesses países, exatamente. Com licença... Obrigado.